Música Nesta quinta-feira, dia 19 de setembro, como é bom estarmos unidos com você neste tempo da quaresma de São Miguel. Já estamos quase na reta final, amanhã vamos iniciar também a novena aos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael e continuamos firmes neste tempo da quaresma de São Miguel. Hoje, o tema de nossa pregação, arrependermos com serenidade e firmeza. O Salmo 32 afirma, feliz aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há engano. Nós confiamos que Deus pode nos dar, dia após dia, o progresso necessário para permanecermos nele e não nos enganarmos no pecado. Mas, se cairmos no pecado, neste engano, nesta mentira, nesta cilada oculta do inimigo para nos fazer perder, saibamos nós, primeiro, nos arrepender. Arrependimento não é remorso, em que a pessoa fica se lastimando por si mesma, mas o arrependimento é um ato de profundo amor, porque, contrito, ou seja, com profundo amor a Deus, eu vejo o quanto ofendi este amor, e por isso agora, por amor a Ele, eu estou arrependido. E este amor me faz levantar. Não é um amor que é só meu, é um amor que Deus plantou em meu coração e eu permiti que Ele florescesse, que Ele frutificasse. Dentro do arrependimento, então, nós temos a contrição, que é este arrependimento perfeito, profundo de amor. Mas nós temos também a atrição, quando então eu me arrependo, mas não com tanto amor, muito mais por medo do inferno, da condenação. Porém, é também uma espécie de arrependimento não tão perfeita quanto a contrição. Tanto uma quanto outra servem para o sacramento da confissão. Mas sempre, quando olhamos para nós mesmos, arrependidos, não podemos nos esquecer que esta forma de arrependimento, ela deve ser advertida em nós mesmos e, às vezes, nas outras pessoas, com serenidade, nunca com cólera ou ira, mas também com firmeza. Então, aqui eu tenho um reto equilíbrio, eu sei apresentar a verdade, sei que aquilo é errado, que devo sair daquilo, ou que devo advertir a outra pessoa que ela deve sair, mas isto deve ser feito com mansidão, ou seja, com serenidade, e não com cólera. E quando o faço, reconheço com firmeza o bom propósito para me libertar daquela realidade. Deus nos conceda um sincero arrependimento, nos ilumine a corrigirmos a nós mesmos e também os outros, sempre na caridade e na paciência. Por isso pedimos a São Miguel Arcanjo que nós aprendamos a nos corrigir e também corrigir os outros com caridade e paciência. Apresente as tuas intenções para mais este dia da quaresma de São Miguel. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho, Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos, pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a ajuntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo. Levanta-se Deus pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos os nossos inimigos e fujam de nossa face todos os que nos odeiam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger. Esteja à tua frente para te conduzir, e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe, nesta quaresma de São Miguel. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta quinta-feira da quaresma de São Miguel, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto